Música Nós estamos aqui para gravar o quadro mais delicioso do Espaço VIP. E hoje o refrigerante de caju São Geraldo vai trazer receitinhas para receber com charme. Essa receita prática, deliciosa, aquela que encanta os olhos dos amigos. Vamos lá, rapidinho e não pode deixar de fazer. A gente vai precisar para essa receita um queijo cremoso, um creme X, salmão, aquele salmão fácil que a gente consegue encontrar, carpaccio de salmão defumado, ou você consegue fazer os cubos do filé de salmão e consegue temperar também, tá? Aqui eu vou fazer uma tábua para a gente receber, uma tábua de queijo cremoso, mas ela vai ter um estilo meio oriental. Uma tábua belíssima para você colocar em casa. Coloca na mesa, serve com torrada, com biscoitinhos, casquinha de pizza. Fica maravilhosa. Então a gente está aqui com o creme cremoso, geladinho. Também fica muito bom com queijo de cabra. Para quem gosta, fica uma delícia. Geralmente, 200 gramas desses queijos cremosos é o suficiente para a gente fazer uma tábua bem rica, bem saborosa. Temos aqui mais ou menos 150 gramas a 200 gramas de um queijo cremoso, creme X ou um queijo de cabra. Vocês podem encontrar fácil, no supermercado, aquele carpaccio de salmão defumado, que fica sensacional. Esse aqui fui eu que preparei com o filézinho de salmão. Então essa tábua vai ter um toque especial oriental para quem é fã dos nossos sushis. Então vai ficar muito bom. Você pega e vai espalhando o salmão por cima do queijo. Olha aí, ela já vai criando uma beleza para a gente começar a comer com os olhos. Vai colocando o salmãozinho em cima do queijo. Capricha no salmão. Para facilitar isso aqui, eles são em cortes pequenos, porque vai facilitar quando a gente for colocar na torradinha. Olha aqui o que é que nós temos. Um gergelim. Aqui nós temos um gergelim torrado. A gente tem um gergelim branco e um gergelim preto. Lembrando que quando a gente torra, que a gente faz a tosta desse gergelim, a gente consegue liberar os olhos. Isso libera o aroma e sabor muito mais saboroso do gergelim. Então aqui eu tenho um mix que a gente coloca nessa tábua. Que também fica uma delícia e dá uma crocância maravilhosa também. Muito bom. Para quem gosta, pode colocar valendo o gergelim. Que fica delicioso. Aqui eu tenho um molho tareque, aquele molhinho adocicado oriental. Que a gente vai dar exatamente essa quebra. Aqui. Geralmente esse doce dá um contraste maravilhoso com o sal. Muito bom mesmo. Que delícia. Eu particularmente amo essa ideia do doce com salgado. Eu acho esse contraste maravilhoso. Aqui eu vou utilizar um caviar. A gente também encontra aqui em algumas lojas, é ova tipo caviar. Que fica, harmoniza muito bem. Tá certo? Então para aqueles que são fãs, vale a pena colocar. Fica muito saboroso. Aqui a gente consegue encontrar facilmente a ova tipo caviar. Ela tem tanto a negra, como ela tem a vermelha. E são saborosíssimas. Elas também explodem na boca. Aquele gostinho de mar fantástico. Realça muito bem com esse salmão. Vale a pena essa experiência. E aqui nós temos uns brotos, tá? Para decorar. O Dio também fica maravilhoso. Para a gente fazer esse contraste nessa tábua. Uma coisa simples, elegante, prática de se fazer. Ao mesmo tempo que ela é sofisticada. E nos traz uma explosão de sabores imensas. Então vale muito a pena. E esse quadro é super interessante. Porque a gente está trazendo exatamente esse capricho de casa. Para a gente harmonizar. Para a gente servir, receber um refrigerante de caju São Geraldo. Então fica muito legal. Essa harmonização. Isso aqui para a gente receber, tá? Eu vou aqui pegar o meu São Geraldo. Para a gente se deliciar aqui com essa tábua. E para finalizar a melhor parte. Vamos degustar essa explosão aqui de sabores. E vamos aqui tomar o nosso São Geraldo. Olha isso aqui, gente. Que maravilha. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha prática. Não deixem de fazer. Não deixem de brindar a vida. De receber os amigos. E tomar um São Geraldo. E tomar um корenque. Vamos lá. Pero vamos lá. E tomar um ação. E tomar um brindar a vida. E tomar um brindar.